Revelação já é revelação para o público externo, mas certamente para o governo, para a presidente Dilma, para o PT, para o PMDB, são fatos sobejamente conhecidos e, portanto, não muda. Não querem que mude. Na verdade, a impressão que eu tenho é que o Poder Executivo quer que o Congresso Nacional seja uma usina de escândalos para minimizar a pressão que há sobre as irregularidades constantes do Poder Executivo. Ou seja, desvia o foco para o Congresso Nacional e protege o Executivo. E estabilidade para o próprio governo Dilma? Me parece que essa estratégia foi adotada já pelo presidente Lula, que em todos os momentos de crise do Senado, alimentou a crise defendendo os denunciados. E agora se repete com essa estratégia de volta ao passado, passado recente. Ou seja, este é o velho ano novo, ou é o ano novo velho. Nós estamos com o videotape. Senador, o senhor não acha que seria a hora de mudar a legislação, criar uma lei de ficha limpa institucional para impedir que candidatos aqui internamente, dentro da instituição, dentro do Senado, que estejam com processos nas costas e tudo mais, não possam se candidatar à presidência da casa? É, é o caso até de discutir isso. Mas, francamente, não seria necessário. Senadores são homens maduros e mulheres maduras. É a casa da maturidade política. Nós deveríamos ter a consciência do que deseja a sociedade brasileira. Estamos afrontando aspirações nacionais quando nós repetimos erros e, lamentavelmente, não buscamos recuperar a credibilidade.